A hora do Moção! Oferecimento! Para o dia a dia mais especial, Maratá, o melhor que há! Progresso Logística, suas encomendas para o Nordeste em 24 horas! Hidrotintas, sua história com muito mais cores! No Aposta Ganha, você aposta menos e ganha mais! Acesse apostaganha.bet Guanabara, satisfação em todos os sentidos! E com Pitu, o futebol fica muito mais resenha! Siga arroba Pitu e torça junto no Instagram! Se beber, não dirija! Lá, 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 lá Atenção para a chamada que vai começar Tô sabendo Lá, 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 lá Tudo de novo O céu está no ar Vota pra moar! Chama, 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 chama na grande, papai! Começou na fulareja aqui comigo, ou é, ou deixa de é! E se bora pra cá, escute nas afiliadas aí em todo o Brasil! Brasil! Tô então aqui pela Moção FM! Moção.com.br E hoje é pé da noventa Eu vou no rumo da venta Na garuba da jumenta É morroia com pimenta Besito com água benta Eu não sou tua esparenta Ou é oito ou é oitenta A poeira não acenta O menino é placenta É angô, é polenta O programa tá no ar O volume cê aumenta Que a paia vai voar! Agora eu vou ligar daquele jeito de força Porra bruto, bruto Parabéns pra você, nesta data querida, muita felicidade, muitos anos de vida, é! Meus parabéns! Ó, desculpa, mas você ligou errado. Não é teu aniversário hoje não, Alba? Não, não. Mas Alba, sabe muito feio, é teu aniversário hoje, tu fica dizendo que não anda. Não, rapaz, deixa em seu saco, vai pro porra. Não, Alba, sério mesmo, não é teu aniversário hoje não. Ô, me deixa de encher o saco, cac***. Meus parabéns! Ô, filho do ego, vai caçar, vai, tem a p*** que te pariu, viado. Chau, au, 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 almoção! O fenômeno está no ar! Pega o Guanabara e vem! Chama, chama! Ei, sabe qual é o melhor jeito de rodar o Brasil todinho? É com a Guanabara, meu filho! Pense num zônibus chique e invocado de lindo pra levar você pra tudo que é canto. Tem viagem indo e voltando de Fortaleza, Natal, Teresina, Petrolina, Panaíba, Floriano e Mossoró pras grandes cidades como Brasília e Goiânia. É mesmo, é? É, e você embarca todo importante no Double Decker, naquele bichão de dois andares, um serviço leite semileito, cheio das tecnologias diferenciais que é só o filete! Olha! Aí é a potência, papai! Na Guanabara não tem fuleiragem, não! A viagem é boa, confortável, segura, e pra você que tá desmontelado sem dinheiro, aproveita o prejinho, camarada, e ainda parcela em até seis vezes sem juros! Uhul! Então, pega o Guanabara e vem! Que aqui é satisfação em todos os sentidos! Pega o Guanabara e vem! Guerra dos Sexos Primeira questão de hoje é a questão do aluno! O que deixa a mulher nervosa no celular é quando ela diz te amo e o marido diz tchau? Ou é quando ela diz beijo, amor, e o marido desliga? Quando eu falo beijo, amor, e eu te ligar, ela fica nervosa! Êêêêê! Muito bem, calhante! Falou a verdade! Certa resposta! Certa resposta! Muito bem, calhante! A mulher fica nervosa! A pessoa, quando ela diz beijo, o marido vai desliga, a pessoa nem diz beijo, nem diz nada! A mulher fica queimando ruim! É pra acabar, né? Ai, 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 ai! Muito bem, Carlão! Começou bem! Segunda pergunta de hoje! Manda ver! Quando é que uma briga de mulher começa a ficar séria? É quando uma chama a outra de fofa ou quando uma chama a outra de tirida? Certa resposta! Pode ir atrás! É a maior falsidade que tem quando a mulher chama a outra de querida! É verdade! Chama de querida, mas por tanto tá chamando de piranha, né? Não briga! Enquanto não chama, mas falou querida, aí agora eu tapa-come! Ah, Mari! Última pergunta agora, valendo o meu kit de prêmio! O que uma mulher é capaz de dizer na hora da raiva? Ela é capaz de chegar pro marido e dizer, se não fosse eu, tu não comeria coxinha na quarta série? Ou ela é capaz de dizer, tomara que o canudo do seu todinho afunde dentro da caixinha? Tomara que o seu canudinho afunde dentro da caixinha do todinho! Certa resposta! Última! 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 Perajeto! Sabe tudo da cabeça da mulher! A mulher tá com raiva, ela dizia, tomara que o seu canudinho afunde dentro da caixinha do todinho! É demais! Quem afundeu, você não toma mal, bicho! Não tem quem tire! É esse cara de ratão, tá tijolada na cara! Ai, Mária! Vai ser como o derrubo e venha participar comigo aqui do Coetro! Guerra dos Sexos! Ai! A Hora do Moção! A Hora do Moção! Chama! Chama! Ei! Tu gosta de futebol, basquete, luta, voleibol, Fórmula 1 e o que mais tu pensar no mundo esportivo? Pois tu tem que conhecer o Aposta Ganha! É mesmo, hein? É! O melhor site de apostas esportivas do Brasil! As melhores cotações tu encontra lá! Oba! Ai! O dinheiro tá pouco? Então não tem desculpa! Tu pode apostar a partir de um real! É isso mesmo! Só um real! E o melhor! Ganhou! O Pix cai na tua conta na hora! Feito caldo de canapês! Aí sim! Acesse agora a aposta ganha.bet que tu se diverte e ainda ganha dinheiro, meu patrão! Chama! 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 Que agora eu vou ligar! Eu vou ligar daquele jeito! Eu vou ligar agora a papinha! Chama! Chama! Eu descobri que ela me traiu! E mesmo assim eu perdoa ela! Eita! Vamos! Alô! Alô! Gostaria de falar com o Penha! Quem gostaria? É Penha que tá falando? Uhum! Ô Penha! Quem tá falando com você é João! Quem é João? Ô Penha! Mesmo assim você fazendo esse negócio comigo eu quero dizer a você que mesmo com tudo que você fez eu lhe perdoo! Tá ouvindo? E o que foi que eu fiz com você? Eu não sei nem quem é esse João! Eu descobri pela boca dos outros né! Eu esperava Penha que pelo menos você viesse dizer a mim diretamente né! Quem é esse João? Mas diga quem é esse João! Explique por favor! Penha! Tu tem muita sorte! A chão acaba que nem eu viu! Que eu descobri que tu me traiu mas mesmo assim eu te perdoo! Tu não merece não mas te perdoo! Como é traiu e eu sou o que? Vale! Traiu ou sou o que? Eu sou o que sua? Por acaso! É quando tava comigo era usando do meu wi-fi comendo do meu dinheiro tu devia me respeitar né! Eu respeito você! Cê esqueça meu número viu! Cê esqueça meu número! O porrubruta! Ele não vou ligar de novo não! O porrubruta! O porrubruta! O porrubruta! Cuidado viu! Traição é perigoso! O porrubruta! 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 Alô! Ei diga a Penha aí que deixa de safadeira comigo viu! Você que tá com safadeira do seu caba safado! Pocura o que fazer! É com tu que ela tá me traindo é! Rapaz você quer fazer graça é! Eu quero fazer o menino em Penha! Mas se lascar rapaz! Vou dar parte de tu viu boy! Manda a parte seu caba de Penha! Procura o que fazer! É ele seu filho! Isso! Caba de Penha! Pessoa não respeita nem o pai né galera! Por isso vou ligar de novo nada! Lega, 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 lega! Até mais! Ocorre-se! Opa! Deixa eu mandar! Vamos! Vamos! Alô! 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 Pê! Esse menino que atendeu é meu mesmo! Vai procura o que fazer fila da... Ah! Não vou dar a benção não viu! Não! Vem, vem! Vem deixar sua encomenda com a Progresso Logística! Chama, a gente deixa a sua encomenda na sua casa, na sua empresa e nas rodoviárias de todo o Nordeste Fazemos isso há muito tempo, com a qualidade e segurança de sempre e em 24 horas É, eu disse isso mesmo, 24 horas É, tradição de quem faz isso desde 1932 Pense numa potência Verdade Nordestina como nós, é tanta gente que parece da família, não é não? Olha A Progresso Log tem experiência e pense numa rapidez, mostra, é ligeiro bala, menino Oba Tá esperando o quê? Não se abestalhe não, entre em contato com a gente pela central de atendimento DDD 81-21-21-9077 Ou pelo site www.progressolog.com.br Chama na Progresso, papai! Orra Novo signo analfabeto, cantor monta uma banda de fonte universitário Rainha de escola de samba, depila a viria total e faz uma peruca pra doar pra Aike Batista Em Manaus, pra evitar o calor, correios instalam ar-condicionado nas cuecas dos carteiros Ai meu Deus Moção Notícias Tchau, uau, 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 moção Bigadinha No Moção Chama, chama Ei, e quem é que não gosta de ver seu time ganhando Ou então de ver o time adversário levando uma lapada, hein? E falando em lapada A dupla de ataque mais querida da torcida brasileira continua titular É Pitu e Tira Gosto, tá não? E o celular também tá nesse time, viu? Ele virou o verdadeiro cardápio da resenha Pega teu celular e entra aí na loja online da Pitu Lá, cê faz seu pedido e recebe tudo no conforto da tua casa Tá esperando o quê? São vários itens disponíveis Tem o kit caipirinha, Pitu Gold, Pitu Limão, camiseta, o boné da Pitu que é só o filé E muito mais Então não perca mais tempo Acesse agora loja.pitu.com.br E faça já seu pedido Com Pitu, o futebol fica muito mais resenha Siga Pitu no Instagram Arroba Pitu E venha torcer junto Chama Chama na vida do papai Com todo o garro daqui pegadinha Com a Débora Eu vou dizer que ela comprou os ovos de pasta e até agora não pagou Vixe, maré, parreteio É, mas é isso mesmo, né? Até agora não pagou, divide dois Alô? Alô, quem fala? Quer falar com quem? É Débora que tá falando, né? É, ela pode falar Ô Débora, é sobre os ovos de pasta que vocês comprou aí comigo Que eu não sei se tu tá esquecido Eu tô ligando só pra lembrar Que eu acho que tu se esqueceu, né? O quê? Os ovos de pasta que eu passei aí vendendo meus ovos Vocês compraram meus ovos, disseram que ia pagar Até agora eu não recebi nenhum pagamento Não, duas, ou você está passando um trote Hã? Ou você ligou errado Se você quiser cobrar, você vem aqui na porta Por isso que o Brasil tá assim Fala de político, mas faz do mesmo jeito Isso é uma falta de respeito Eu acho uma falta de respeito da sua parte Vim cobrar quem não deve Eu posso lhe colocar na justiça Você não acha, não? Pague meus ovos Vem aí, é que eu deixei Tempo desse, não pagou ainda os ovos Avaliu o récord Ele tá chamando de novo Porro bruto Um ator da ruta, ligeiro bala Debra, me pague Que tu fica aí com ostentação Botando foto do ovos no Instagram Mas na hora de me pagar, não quer, né? Certo, eu quero que você me passe Meus documentos Se eu comprei Eu devo ter passado meus documentos, né? Você tá me enrolando Fica gastando dinheiro aí com shake E não quer me pagar Você que é um desocupado Filho da p*** Vá se lascar Porro bruto A hora do moção O fenômeno está no hora E agora nós vamos falar de qualidade Qualidade, já sabe, é hidrotintas É, hidrotintas é uma indústria de tintas Com mais de 45 anos Atuando em todo o norte e nordeste Pense Com uma linha completa Pra pintar sua casa Seu comércio Ou sua obra Produtos com qualidade Iso 9001 E celular brafante Por isso, quando chegar numa loja Peça hidrotintas Esse é o melhor custo-benefício Produz látex Esmalte Textura Massa Tinta em pó Supercal E muito mais Acabo com esse negócio de dizer Não, moção Eu pinto com outra tinta Porque ela é marromena Respeita a polícia Se oriente Pinte com hidrotintas E se supra ainda Vá por mim Eu falei Hidrotintas Quem tem tinta Tá no nome É outro nível Não, não Hidrotintas É parede bem pintada Por isso, chama Chama na hidrotintas Papai Seu Francisco Oi Como é que tá? Tá bom Como é que tá o senhor? Eu tô bem Graças a Deus Porque eu falo É a faca É não É um É fico bolo Seu saliente Caba sem vergonha É a faca É não É um É fico bolo Seu saliente Caba sem vergonha É fico bolo Certo Caba sem vergonha É fico bolo Certo Caba sem vergonha Ah porra Me diz que o senhor Tá querendo faltar ela É tomar satisfação comigo Caba sem vergonha Fica uma égua É porra Disse que o senhor Piscou oi pra ela Olha eu vou Eu vou saber Da onde é que tu tá ligando Bolo 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 Caba sem vergonha Bolo 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 Caba sem vergonha É rico bolo Sinto uma É o meu que tem Caba sem vergonha Caba calvá É rico bolo Caba sem vergonha Caba sem vergonha Caba sem vergonha Caba sem vergonha É rico bolo Caba sem vergonha 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 No Brasil é só moção Calma, calma, é tudo na vida, tem um começo, um meio e um vacilasca. Quando acaba tudo, é por isso que sempre eu tomo um cafézinho maratá, antes de jogar no vacilasca, cafézinho maratá é palinho de mar, pra dar ânimo, pra você acordar de manhã cedo aquele cheirinho, café daquele ano, só toma com leite se quiser, toma ele pura, com açouga, sem açouga, só que escolhe, maratá tem a linha mais completa, do jeito que você quiser, a linha que você quiser, a mais completa do Brasil é maratá, compre maratá, leve pra casa, aqui em casa, na empresa também só entra maratá, o cheirinho tá no ar, é superior, é grão selecionado, já sabe, dia a dia tem que ter a hora do cafézinho maratá, o melhor café que é! Eu vou ligar agora pra Geralda, falando da campanha pra depilação, ela é conhecida como moiteira, não é mais, é como um bigodinho, moiteira, é maior que tem, psiu, 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 alô! Ô Geralda, tudo bom? Quem que tá falando, hein? É Pedro que tá falando, é Geralda, é? É, quem é esse Pedro, que eu não tô conhecendo a voz, né? Geralda, a gente aqui da saúde tá fazendo uma campanha da parte de depilação, e a gente ficou sabendo que vocês, é, não tão cuidando bem, né, das partes íntimas, aí tá faltando depilação, né, sem redondeza! Ah, meu filho, eu tô pra escutar essas conversas de vocês não, porque eu não tô afim disso não! Mas Geralda, a gente tem o bem de vocês, pra melhorar a higiene, a gente tá mandando aí pra vocês uma gilete, tá certo? Olha, vai te catar o que tu trabalhar, e ligar pra casa da tua mãe, que tu não tá ligando pra casa errada não, que graças a Deus aqui a gente tem muita higiene, viu, seu caba, desaforado? Caste lugar pra você ligar, viu? Geralda! Você tem mais vergonha ligar pras casas de família, viu? Geralda, foi uma denúncia, que a senhora tava uma moiteira! Vai te catar, rapaz, de onde foi que você recebeu essa denúncia daquilo em casa? Você tem mais vergonha, liga pra casa da sua mãe, viu? Corta essa roça! Eu mesmo não vou ligar mais de novo, não! Liga, 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 liga! Escuta isso, rapaz! Alô? Alô? Quem que tá falando, hein? Ei, Geralda, virou um caminhão de gilete ali na esquina, aproveita! Vai te catar, caba safado! Corre dentro! Só que a tua gilete no roito... Eu só quero ajudar! Eu quero ajudar a tua, seu bandido safado! Faz o moicano, raio lazy! Vai te catar, demônio da gota! Ou então faz o cristo de galo! Você faça o favor de não ligar mais pra aqui, viu? Eu vou mandar uma chapinha pra atualizar! Vai pra casa da gota, viu? Vai ligar pra sua mãe, vai mandar pra sua mãe, viu? Faz uma marroquina, moiteira! Isso! Puxa na fuleira! Mal de... Oh, pegada de amor! Obrigado pela audiência! Continua agora! Vai lá no Instagram, moção ao vivo! Siga lá no site, na moção FM! Se inscreva! Vai lá no meu canal do YouTube, moção ao vivo! Facebook também, moção ao vivo! Por aqui, é um K, é um B, é um O, se... Cabo, se... Então... Tchau! Já tá na hora, moção, vai embora! Brigadinha, tu não são! Eu vou ligar agora pra Geralda! Falando da campanha pra depilação! Ela é conhecida como moiteira! Não é mais! Como com bigodinho! Moiteira! 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 Alô! Ô Geraldo! Tudo bom? Quem é que tá falando, hein? É Pedro que tá falando, é Geralda, é? É! Quem é esse Pedro? Que eu não tô conhecendo a voz, né? Geralda, a gente aqui da saúde tá fazendo uma campanha da parte de depilação! Sim! E a gente ficou sabendo que vocês não estão cuidando bem, né? Das partes íntimas aí tá faltando depilação nessa redondeza! Ah, meu filho, eu tô pra escutar essas conversas pra vocês não! Porque eu não tô afim disso não! Mas Geralda, a gente tá o bem de vocês, pra melhorar a higiene! A gente tá mandando aí pra vocês um engelete, tá certo? Olha, vai te catar o que tu trabalhar e ligar pra casa da tua mãe, que tu não tá ligando pra casa errada, não! E graças a Deus aqui a gente tem muita higiene, viu seu caba desaforado! Caste lugar pra você ligar, viu? Geralda! Você tem mais vergonha de ligar pras casas de família, viu? Geralda, foi uma denúncia que a senhora tava uma moiteira! Vai te catar, rapaz! De onde foi que você recebeu essa denúncia daqui de casa? Você tem mais vergonha, liga pra casa da sua mãe, viu? Corta essa roça! Eu mesmo não vou ligar mais de novo não! Liga, 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 liga! Escuta aí, pessoal! Alô? Alô? Quem que tá falando, hein? Ei, Geralda, virou um caminhão de gilete ali na esquina, aproveita! Vai te catar, caba safado! Corre dentro! Só que a tua gilete no oito... Eu só quero ajudar! Eu quero ajudar a tua, seu bandido safado! Faz o moicano, raio-lase! Vai te catar, demônio da gota! Ou então faz o Cristo de Galo! Você faça o favor de não ligar mais pra aqui, viu? Eu vou mandar uma chapinha pra atualizar! Vai pra casa da gota, viu? Vai ligar pra sua mãe, vai mandar pra sua mãe, viu? Faz uma marroquina, moiteira! Pense na fuleira! Marroquina! Oh, pegada de amor! Já tá na hora, moção! Obrigado pela audiência! Continua agora! Vai lá no Instagram, moção ao vivo! Siga lá no site, na moção FM! Se inscreva lá no meu canal do YouTube, moção ao vivo! Facebook também, moção ao vivo! Por aqui é um K, é um B, é um O, se... Caboço! Tchau! Já tá na hora, moção vai embora! Tchau, tchau! 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 Segurança, bandeira! Alô, Juno Cidade! 87.9! Valeu! Botando pra morrer! Cansanção FM! Tchau! Sondorização! Mostra, amigo, que o som... O melhor som da cidade! Alô, galera de Feira do Santo da Rampala! Sábado, tio! Tchau, tchau! A menina duvidando, disse que o velho não aguenta Velhinho terminado, chamou ela na despensa Ela dovidou do velho, agora vai aguentar a prensa Velhinho é muito forte, que o velho não aguenta Menina provocando, chamou o velho pra dançar Mexendo a pontinha pro velho se animar Velhinho se animou Cacete levantou no balançado do velhinho Menina se lascou A menina disse que o velho não aguenta Doitada dela disse que o velho não aguenta A menina disse que o velho não aguenta Velho se animou Corrente levantou A menina disse que o velho não aguenta Doitada dela disse que o velho não aguenta A menina disse que o velho não aguenta